Agora vocês vão ver dois fuleiros, dois elementos, adentra dentro, adentro já é dentro, né Lígia? Já adentra o banco, já veio com adentro, adentro, desculpa aí o erro dele, né? Mas talvez tanta gente, grande forma, adotou falar, entra dentro, eu pensei adentrou dentro, aí é uma palavra que se segue, se segue assim rápido, adentrou no banco. Dois elementos, o que me chamou a atenção foi quando eles adentraram e não pela porta giratória que tinha lá, sim pela porta de vidro que estava do lado. Eu não sei se ele pegou o gerente entrando na agência e já entrou com o gerente e tudo e o povo também aproveitou e já entrou. Mostra o vídeo aí, veja aí. Olha o gerente, olha eles aí já, olha os dois aí de cara limpa, hein? De cara levaram muito dinheiro do banco, de camisa vermelha e de camisa branca. Os dois estão aí, que vocês estão vendo aí. O de lista é o gerente, que eles já pegaram o gerente, olha a porta giratória que eles não entraram, eles entraram nessa porta do lado, provavelmente eles renderam o gerente na hora que chegou na agência. Olha o gerente aí, o gerente já abriu para o povo entrar, está vendo aí? E eles estão dando uma de cliente aí. Agora eles vão render, o povo já rendeu ali, olha. Vamos pegar o gerente agora, estão vendo aí? Isso na cidade de Pacatuba. Você vê como é que anda esse país, esse estado. Aí o de boné, camisa vermelha, vai entrar com o gerente para lá para o cofre. E esse cara fica aí, não é? Segureu esse povo aí, sentado. Olha lá. Olha o gerente, abriu o cofre. Olha quanto dinheiro esse cara vai levar, que ele não tem nem ideia de quanto ele levou. Olha aí, olha. Olha o tempo que ele fica com esse dinheiro aí. Olha o cara passando dinheiro para ele. E não foi pouco dinheiro não, levaram muito. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, Elisa. A que hora foi, Elisa? Sete horas da manhã, foi? Sete e meia da manhã. Foi na hora que o gerente vinha chegando, eles renderam o gerente. Olha quanto dinheiro eles estão levando do cofre. Qualquer informação sobre esses elementos, ligado ao disco de denúncia, é 181 ou o telefone do Gói. Isso aconteceu na cidade de Pacatuba. Dia? Dia 27. Está aí o dia e a hora. Sete e vinte e cinco da manhã. Só mandaram para a gente hoje, não é, Elisa? Isso é errado, rapaz. Isso é errado. Tem que mandar para a imprensa rápido. Porque a imprensa chegando é rápido a ação da polícia. Até para pegar eles com o dinheiro. Agora já era. Eu nunca vi, rapaz. Eu se fosse gerente de um banco na segurança pública... Olha aí. Foi embora. Tchau. Olha lá. Olha a caixa. Olha o dinheiro. Ele não sabe a ideia de dinheiro que eles estavam levando aí. Olha aí. Então essas coisas que acontecem. Há uma facilidade, não é, na hora de o gerente chegar na agência. O gerente não pode entrar desse jeito na agência. Ele poderia ter rodeado. Porque se alguém estivesse ao lado dele e fosse entrar também, a porta ia apiar. Aí eu estou vendo que não tem segurança nenhuma aí. Essa agência aí não tem segurança bancária. Porque se tivesse, ia ter aparecido o vigilante aí. Está aí, olha. Qualquer informação sobre os elementos, pode ficar tranquilo que a polícia não vai incomodar vocês. Certo? Porque está aí. Também há uma grande facilidade dos bancos, sabe, Lígia? Porque hoje, quanto é hoje do mês? Hoje é primeiro do mês. Isso aconteceu dia 27. Isso é para estar no outro dia na rua já, para a gente mostrar nos programas. Porque quem encontra são as pessoas. Hoje, se chega logo a televisão, a polícia distribui logo, a gente chega junto logo dos caras, pô. Porque o cara com uma quantidade de assadeiro, ele não vai ficar dando rolê, não. Cai fora. A história é essa. Então eu quero pedir aos bancos, que dificulte. Não abra suas agências antes que suas seguranças não estejam no lugar. Daí, o gerente foi alvo deles. Vocês viram aí, com uma grande também facilidade, das pessoas terem que terem muito cuidado ao fechar sua agência à noite, ao chegar na sua agência para trabalhar. Gerente do interior, eles monitoram, porque sabem onde o gerente mora, que é no interior, há quatro casas na esquina, aquela do gerente. Acabou. Ele ficou só esperando que ele passa, olha. Foi o que aconteceu aí. Eu tenho certeza que eles seguiram o gerente. Ainda levaram o carro do gerente, porque sabia que ele tinha carro. Então vocês que trabalham no interior, nas agências, tenham muito cuidado. Não abra agência antes que chegar a vigilância. Pelo menos, se ele fosse render, redia o vigilante. Também do jeito que anda, viu, Lígia? Falta de polícia. O governo contrata 300 homens, não bota... Depois, o contrato faz um concurso para mil, não chama ninguém. Só viu xixi, gente, que está tudo ruim, que está tudo ruim. Eu quero saber onde é que está bem, né, Lígia? Não parece que está tudo ruim, não, viu, Lígia?